Alô, grandão vaqueira, essa é Estouro Papai Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Joga, tá de buga só We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Vem pra socar no caminho não Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Joga, tá de buga só Joga, tá de buga só Abre as well be lovers on the show Abre as portas do cabaré que nós chegamos viu Aumenta o paredão e bota pra toraca e seu lãozinho e viu do piseiro papai E abra uma lição pro show papai Seve o lupiseiro e lãozinho cantou mais um sucesso e tô trazendo RENAN ANDADO VÁ E VIÊN QUE A BICHINHA PEDE TAPA RENAN ANDADO VÁ E VIÊN QUE A BICHINHA PEDE TAPA Sequência de botada que ela fica assanhada Sequência de botada que ela fica Renan, dá-do, vai e vem que a bichinha pede tapa Saudado, vai e vem que ela chora Sequência de botada, ela fica assanhada Sequência de botada, ela fica Renan, dá-do, vai e vem que a bichinha pede tapa Renan, dá-do, vai e vem que a bichinha pede tapa Vai, vem, vai, vem, joga a bunda também Sequência de culo, paga no timado Vai, vem, vai, vem, vai, vem, joga a bunda também Que coisa de culo, pra dar no timado, vai e vem Vai e vem, vai e vem, joga a bunda também Que coisa de culo, pra dar no timado, vai e vem Vai e vem, vai e vem, joga a bunda também Que coisa de culo, pra dar no timado, vai e vem Presta o Mundial, papai E abra a bala e solta o som Saluzinho, pedido, pisei, pisei, pisei Caruca da mídia Pena onda do vai e vem, que a bichinha perde Pena onda do vai e vem, que a bichinha perde Seqüência de botada, ela fica assanhada Seqüência de botada, ela fica Pena onda do vai e vem, que a bichinha perde Seqüência de botada, que ela fica assanhada Seqüência de botada, que ela fica Pena onda do vai e vem, que a bichinha perde Vai e vem, vai e vem, joga a bunda também Seqüência de culo, vada no primado, vai e vem Vai e vem, vai e vem Joga a bunda também Seqüência de culo, vada no primado, vai e vem Deixa eu botar o skin A luazinha vai tocar no parede My life in a beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I Jonathan de Pugaçóis Fala que cheguei no piseiro, outro pra acertar Com uísque e reggae e burro pra galera endoidar A alvinha me chamou pra fazer o rachachá Do som do paredão, ela quer dançar Olha que cheguei no piseiro, tudo pra acertar Com uísque e reggae e burro pra galera endoidar A alvinha me chamou pra fazer o rachachá Do som do paredão, ela quer dançar My life in a beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky My life in a beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I So shine bright Tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky I choose to be happy You and I, you and I We're beautiful like diamonds in the sky É o lãozinho, vida Ou seja, sou eu Fiseiro Cairi Tô lutando a mídia Jó alegria da mídia A alvinha me chamou pra fazer o rachachá Do som do paredão, ela quer dançar Olha que eu cheguei no piseiro, tudo pra acertar Com uísque e reggae e burro pra galera endoidar A alvinha me chamou pra fazer o rachachá Do som do paredão, ela quer dançar My life in a beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky My life in a beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I So shine bright Tonight You and I We're beautiful like diamonds in the sky I do, I So shine bright We're beautiful like diamonds in the sky Alô Lucas Araújo e Igor Sález Cedez Alô Lucas Araújo e Igor Sález Cedez Assim ó Você se liga De zero a ser chamada perdida Não tem saída Custa de bagunçar minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Meu prédio é leve e assentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Ficando desse jeito Zaldando devagarinho De um jeito carinhoso Ela pede mais Pode deixar que o pai só faz Na hora que quiser Não precisa nem marcar Você tem porte livre Pra quando quiser sentar De noite ou madrugada Liga pra mim Que ainda esteja Eu tô aí Você me liga De zero a ser chamada perdida Não tem saída Gostar de bagunçar minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Meu prédio é leve e assentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Jogada, divulgações De um jeito carinhoso Ela pede mais Pode deixar que o pai só faz Na hora que quiser Não precisa nem marcar Você tem porte livre Pra quando quiser sentar De noite ou madrugada Liga pra mim Que ainda esteja Eu tô aí Olha já mais produções A camisa em fone Música 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 E se prepara que hoje tem bolão E a madeira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim Quer desmatê-la então pode cortar aqui Se prepara que hoje tem bolão E a madeira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim Quer desmatê-la então pode encostar aqui Vai Luanzinho E a pisadinha do vaqueira Ninguém vai ter limite nem moderação Pisadinha rolando som de paredão Aqui o pão e pena até amanhecer Eu não tô nem aí eu vou até pra descer Olha ninguém vai ter limite sem moderação Pisadinha rolando som de paredão Jornal da grande paredão E o pão e pena até amanhecer Eu não tô nem aí eu vou até pra descer Música Música O repertório mais apaixonado do Brasil E no meu coração só dá você Jornal da grande paredão Jornal da grande paredão Nem coqueira Nem coqueira não consigo te esquecer Meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto Minha vida te ama Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Não posso mais viver Preciso te falar Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto que eu amo O quanto que eu amo O quanto que eu amo Já invadiu a minha vida Já me dominou Nem coqueira Não consigo te esquecer Meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto Minha vida te ama Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto que eu amo você Abre o paredão Nunca pode, é seguro meu irmão Isso é o Lanzinho É o nascimento Rei da pisadinha Abre as portas do cabaré Abre as pernas, bebê É bola, é bola, é bola Já me vai Chama o Lanzinho Onde tem pesado e vaquejado Só volto de madrugada Eu já chamei a bichinha Tem nega cheirosa e arrumada Eu vou levar ela pra casa Vai rolar uma festinha Tô com bolso cheio de dinheiro Eu sou raparigueiro E gosto das amiguinhas Vou chegar em casa, bebo E fazer o desmatelo E você sua amiguinha Eu vou levar cheio de dinheiro E eu sou raparigueiro Eu gosto das amiguinhas Eu vou chegar em casa, bebo Quero ver o desmatelo Eu tô em tua amiguinha Hoje tem pesado e vaquejado Só volto de madrugada E já chamei foi a bichinha Tem nega bonita e cheirosa Eu vou levar pra casa E vai rolar uma festinha Tô com bolso cheio de dinheiro E eu sou raparigueiro Eu gosto das amiguinhas Eu vou chegar em casa, bebo Quero ver o desmatelo Eu fui tua amiguinha Tô com bolso cheio de dinheiro Eu sou raparigueiro E gosto das amiguinhas Vou chegar em casa, bebo E fazer o desmatelo E você sua amiguinha Jornata de Pugaçói Jornata de Pugaçói Se inscreva no canal Me larga do meu pé, sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Quero dar respeito sim, ficar longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Deixa de tá me ligando, vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Dê um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Se eu tenho eu tô que tô Daquele jeito no clima Dê um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Assim que eu tiver afim Tome lá já do meu pé Cê pra que tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Deixa de tá me ligando, vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Dê um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Se eu tenho eu tô que tô Daquele jeito no clima Dê um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver afim Música 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 E aí O dia tá só começando e a farra também Tem cachaça e mulher, então tá tudo bem Deixa elas à vontade que o bagulho fica louco Ela desce devagarinho, eu digo desce mais um pouco Senta vai, senta vai, senta vai, senta vai Senta e rebola no colo do pai, vai Senta e rebola no colo do pai Senta vai, senta vai, senta vai, senta vai Senta e rebola no colo do pai, vai Senta e rebola no colo do pai O dia tá só começando e a farra também Tem cachaça e mulher, então tá tudo bem Deixa elas à vontade que o bagulho fica louco Ela desce devagarinho, eu digo desce mais um pouco Senta vai, senta vai, senta vai, senta vai Senta e rebola no colo do pai, vai Senta e rebola no colo do pai Senta e rebola no colo do pai, vai, senta vai, senta vai, senta vai Senta e bora no colo do pai, vai, senta vai Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti